Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal, iniciando aqui com vocês, né? Essa linda produção que será aqui, ó, como vocês já podem ver, né? Já tô aqui com os meus squares prontos, tá? Já está aqui prontinho, então vou dar início aqui à produção, né? Na verdade, dar continuidade, porque iniciar já está, né? Já está aqui com os squares prontos, então já está iniciado. Vou mostrar aqui pra vocês as cores que eu vou estar utilizando, né? Falar o nome das cores aqui, porque vocês já estão vendo aí quais são as cores, né? Mas pra vocês saberem aí certinho o nome delas, né? Então vou estar trabalhando aqui em um joguinho de banheiro, tá? Três peças, composto aqui pelo tapete da pia, encaixe do pé do vaso e a tampinha do vaso, tá? Eu utilizei aqui o vermelho mesclado e o verdinho mesclado aqui pra estar fazendo as nossas folhinhas, tá bom? E aí eu vou estar utilizando aqui pra fazer a nossa base, que vai ficar sim uma combinação aí maravilhosa, né? Como diz aí a nossa querida Rai, combinação de milhões, né? Sim, essa cor aqui é uma combinação perfeita, né? É dificilmente uma cliente aí que não goste, né? É uma combinação aí bem vendável também. Só não vai gostar aqui dessa combinação quem não goste de vermelho, né? Aí sim, porque tem aquelas sim que não gostam de vermelho, né? Então bora lá pra combinação. Eu vou estar utilizando aqui, ó, esse cone aqui, que já está aberto, né? Já foi utilizado bastante dele, mas sim, vai dar pra mim poder estar fazendo as bases, tá? Essa daqui é a cor Craft, tá? É a cor Craft. Vai depender muito aí da marca que você estiver utilizando, né? Esses daqui são dos barbantes do bom, né? Tô falando aqui a marca pra vocês, mas não sou patrocinada pela marca, né? Ou por nenhuma outra, né? Quem sabe aí a gente não consegue, né? Algum patrocínio. Se vocês quiserem aí, tá me ajudando aí. Quem sabe aí conseguir um patrocínio, né? Digite aí nos comentários, hashtag, o nome da marca, né? Hashtag barbantes do bom ou qualquer outra marca que vocês acham aí que eu possa ter, né? Um patrocínio aí, quem sabe eles não nos vejam, né? Então sim, esse daqui é dos barbantes do bom, tá? Fio de número 6 e esse daqui é o Craft, como eu falei pra vocês. E esse outro daqui também de número 6, né? Fio de número 6. E esse daqui é o vermelho rubi, tá? Ele é assim mesmo, ó, tá vendo? Ele parece que é pintadinho aí, ó. Parece não, ele é pintadinho, né? Tem umas pintinhas pretas, mas ele é dessa, da própria cor dele mesmo, tá? Não é porque ele veio um barbante sujo. É porque sim, essa cor, ele tem essa peculiaridade aí, né? É um barbante aí tingido diferentemente, né? Ele tem aí essas pintinhas, tá? Ele é pigmentado, como se diz, né? Então vou estar utilizando esse daqui, que ele é mais forte do que o vermelho normal, só que ele também é mais claro do que o barbante, como é que se fala? O bordô, o vinho, né? Ele tem uma tonalidade mais clara, mas ao mesmo tempo mais forte que o vermelho, tá? Então eu vou estar utilizando essas cores aqui pra estar produzindo esse lindo joguinho, né? De banheiro. E caso você aí já queira, né? Tiver interesse aqui nesse joguinho, pode estar entrando em contato comigo aí na descrição do vídeo, tá? No final do vídeo eu vou passar pra você aí, que tiver interesse em estar comprando comigo no atacado. Ui! Minha garganta aqui deu uma secada. E também vou passar pra vocês aí, que tiver interesse em comprar apenas um joguinho, uma peça. Também temos os valores aí, ó, bem pequenininho, tá bom? Então, tenho certeza aí que vai caber no seu bolso. E aí você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp pra poder estar adquirindo o seu, tá bom? Então bora lá crochetar pra poder trazer essa maravilhosa aí, esse maravilhoso jogo prontinho pra vocês. Retornando aqui com vocês, meus amores, pra mostrar pra vocês o resultado aqui de mais esse lindo jogo de banheiro, tá? Vou iniciar aqui já pesando com vocês, pra vocês saberem aí do peso certinho aqui das peças, né? A balancinha aqui já está ligada e zerada, né? Então bora lá que eu vou pesar aqui com vocês. Esse daqui é o nosso tapetinho pia, que eu vou estar colocando agora. Olha só, tá pesando 227 gramas. Colocar aqui o encaixe do pé do vaso. Ó, ops! Colocar aqui o encaixe, o encaixe, 217 gramas. E colocar aqui a nossa tampa de vaso, tá? Nossa tampinha do vaso, que ficou pesando 215 gramas, né? Então são sim peças aí super econômicas, tá? Olha só, bora lá. 432, duas peças. E as três peças ficou pesando aí, ó, 659 gramas, né? Então é um joguinho de banheiro maravilhoso, super econômico, né? Como vocês podem ver, apenas 659 gramas, tá? É um jogo bem econômico, tá? Não são peças grandes, mas sim super atende aí as necessidades, né? De um banheiro pequeno, tá? Não é pra aqueles banheiros enormes, mas sim ele super atende aí as necessidades, tá? Olha só, o nosso tapete pia, ele ficou aqui, ó, com a medida de 60 centímetros por 44 de largura, tá? Olha só. Então esse daqui é o tapete pia. Olha só, lindo, 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 né? Ficou muito lindo. Essas cores aqui, eu utilizei aqui o vermelhinho mesclado, né? O verdinho mesclado aqui nas florzinhas. Utilizei aqui, ó, oito carreiras no craft, tá? Essa aqui é cor craft. Lembrando aqui que todo ele é material de fio 6, tá? É oito carreirinhas aqui na cor craft. Depois eu vim com uma no vermelho. Esse aqui é o vermelho rubi. Depois vim com uma na cor craft novamente. E duas aqui de bico, né? De lequinhos. Fiz a primeira aqui, ó, com leque. De dois pontos altos, duas correntinhas. E por último aqui, duas correntinhas. É, dois pontos altos com um picôzinho, tá bom? Então, esse aqui é o nosso tapete pia. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Colocar aqui o nosso encaixe do pé do vaso, tá? Olha só. Esse aqui é um joguinho com encaixe. Mostrar aqui pra vocês, ó. Abrir aqui as peças com uma mão soa bem ruim, né? Olha só. Mas ele fica super certinho, como vocês podem ver. Olha só. Bem certinho. Aqui é o nosso encaixe pé do vaso, tá? Aumentar assim, ó. Pra vocês verem certinho ele por todo ele, tá? Ele também mede aqui, ó. 60, pegando aqui, ó. Dessa ponta aqui. Até essa ponta de cá. Por 43 centímetros na largura, tá bom? Então, essa daqui é a nossa medida. E a nossa tampinha de vaso, né? Que é pra aquela tampa de vaso padrão aí, tá? Ela tem aqui, ó. Olha só. A nossa redinha. Então, ela fica perfeita aí, né? Olha só como é que tá. Então, sim. Fica maravilhoso, tá? Aqui é a redinha colmeia, ó. Como vocês podem ver, né? Fica bem certinho. Fica bem bonito aí por dentro aí da tampa, né? Então, aqui nós temos esse jogo maravilhoso. Lembrando que ele está disponível aqui na minha pronta entrega. E lembrando pra vocês sobre questão dos valores, tá? Os valores que eu passo aqui pra vocês é apenas sugestivo de vendas, tá? E é o valor que eu vendo aqui, tá bom? Aqui no meu cantinho. Esse joguinho aqui, ele está saindo aí, se a pessoa for levar pra revenda, né? Que é a partir de 5 jogos. Ele vai estar saindo pra você aí a R$75,00 o joguinho, tá? R$75,00 o joguinho, 3 peças. E se você tiver interesse aí de levar apenas um jogo, tá? Esse joguinho aqui vai estar saindo a R$90,00, tá? Você pode estar me chamando aí na descrição do vídeo. Está o link do meu WhatsApp, tá? Pra você poder entrar aí. Eu achei que era um pelinho, mas é o barbante de baixo que estava aparecendo. E aí, você pode estar me chamando. Que daí você vai me passar o seu CEP, tá? Pra eu poder estar fazendo a cotação de frete pra você. Seja ele no atacado pra revenda. Ou se você quiser aí apenas um jogo, tá? Vou estar passando pra você também. Então, é só me chamar aí na descrição do vídeo que está. O meu WhatsApp. Que eu passo tudo certinho pra vocês, tá? Lembrando. No kit revenda, a partir de 5 jogos, ele sai a R$75,00 cada jogo. E se for apenas um jogo ou dois aí. Ele vai estar saindo a R$90,00 cada joguinho com 3 peças, tá bom? Então, gratidão a todos vocês que estão me assistindo. Que assiste aí, que comenta os meus vídeos, né? Não se esqueçam de deixar o like, tá? O joinha. É muito importante. E desde já, agradeço aí a cada um de vocês. Beijos, beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.